Bom, na verdade, é um momento de muita alegria. Eu estou saindo daqui hoje emocionado, porque a reabertura desse museu é de uma importância fundamental para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E eu acho que, junto com a questão da mostra, esse momento que nós estamos vivendo do Rio Mais 20, essa importância da manifestação da realidade do que nós vivemos dentro do universo, do mundo, eu acho que aqui dentro do museu você consegue ter essa relação toda, você consegue dar uma viajada, eu estou pensando até no meu coração, não é só o sentimento, você começa a ver toda a importância ecológica que tem em relação a tudo, o fígado, o rins, caminhar, tudo. Eu estou saindo meio eufórico, eu acho que isso aqui é de uma importância que não tem fim. Todas as escolas têm que vir aqui, todas as pessoas têm que vir aqui, e essa abertura aqui é de uma importância fundamental. É a verdade, eu acho que são momentos de transições, são divisores de água. E esse momento aqui, para mim, é um momento de divisor de água. Eu acho que não é só para mim, eu acho que para o Brasil, viver esse momento muito importante. Eu estou muito orgulhoso, eu estou orgulhosão mesmo.